Música 50 famílias de crianças e jovens atendidos pelo programa Forças no Esporte, Profesp, receberam kits de alimentação na sexta-feira, 5 de junho. A entrega ocorreu na Ala 1, a base aérea de Brasília. Música Por força da pandemia do Covid-19, o programa teve que adaptar-se para sua continuidade, possibilitando assim que tivéssemos a oportunidade, nós Força Aérea, os irmãos de armas da Marinha e do Exército, do exercício pleno de cidadania e de sermos solidários ao distribuir esses kits de alimentação às famílias dos nossos jovens cidadãos. Para a dona Dauriane, os alimentos chegaram em boa hora. Com a pandemia, a família já enfrentava dificuldades. Você recebeu na sexta, cumprimenta mais, né? O que é o do auxílio, já ajuda bastante. O Profesp beneficia cerca de 30 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. O programa está presente em 132 municípios, inclusive em pelotões de fronteira, comunidades quilombolas e aldeias indígenas, graças à capilaridade das Forças Armadas. Com a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de isolamento social, incluindo a interrupção do funcionamento das escolas, esses jovens ficaram privados das refeições nas organizações militares e nas escolas. A distribuição dos kits de alimentação é uma forma de atenuar as dificuldades enfrentadas pelas famílias. Esse mínimo apoio que a gente pode dar às famílias que estavam acostumados, seus filhos a frequentarem no contraturno escolar as organizações militares das Forças Armadas, onde tinham a prática de esporte, a prática de civismo e a alimentação, né? Tinha o almoço, tinha o lanche. Pelo menos isso não está sendo interrompido com a distribuição do kit alimentação agora aqui, né? Então, isso aí mantém o programa vivo, que é um programa social em relação ao custo-benefício muito eficiente. Os kits foram montados pelas Forças Armadas com recursos recebidos do Ministério da Cidadania, parceiro do programa. Nós trabalhamos internamente na cidadania e o nosso objetivo é se propor ao governo que a gente possa ampliar ainda mais o número de crianças participantes do Profesco, se possível, para santo de 40 para 50 mil, já prevendo o próximo ano, o que vai significar, obviamente, a necessidade de mais recursos. Nesse momento de pandemia, já foram distribuídos cerca de 30 mil kits de alimentação. Senti muito feliz, né? Então, qualquer ajuda, né? Já ajuda.